Você vai, meu amor, não faz assim comigo não Sempre que você tem bem, tem coração Meu amor, prefiro que você me faz Mas não me perdi, me perdi, me perdi, me perdi Meu amor, não faz assim comigo não Sempre que você tem bem, tem coração Meu amor, prefiro que você me faz Mas não me perdi, me perdi, me perdi, me perdi Me perdi, me perdi, me perdi, me perdi, me perdi Só você pra me fazer sofrer assim Só você pra não ter nem perda de mim Só você que for comigo, o que bem quiser Mas não me perdi, me perdi, me perdi, me perdi, me perdi Eu sinto com você, chegar ao fim É você que faz sofrer, chora por mim Eu sinto com você, chegar ao fim Mas não me perdi, me perdi, me perdi, me perdi, me perdi, me perdi Eu sinto com você, igual, te perdi Eu vou ao fim Se gostou com você também Se gostou com você, chegar ao fim Se began, eu apoio que você não felt Se eu gostou com você, chegar ao fim Fiquei com a minha cara, até o céu Está de limão Dê nelê Dê nelê Vida a secolada Tô amanhã Fazendo o milhado pelo céu Fazendo o seu bicho Fazendo a estourar E dançar a rádio assim Puxando os afonês Vida lá Vida lá